Salve Maria! Amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Padre Lúcio Sesquim. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, é rapidinho. Nós vamos pedir a proteção para a nossa família. Mas antes, se inscreva agora e deixe também o sininho ativado. Clique em ativar todas as notificações e coloque o seu joinha. Assim você vai estar ajudando muitas pessoas a também receberem o conteúdo gratuito do canal. Esse vídeo é feito para evangelizar e para ajudar as pessoas. Hoje nós vamos rezar pela proteção das famílias. Esta oração pode ser feita em qualquer dia, em qualquer hora e tem aprovação eclesiástica. Ela foi aprovada pelo Papa Leão XIII. Esta oração tem uma preocupação de abranger tudo o que um pai e uma mãe tem para com seus filhos. Eles têm anseios, têm receios, têm preocupações, têm alegrias, têm muitas vezes vontade de proteger. E nós sabemos que a proteção não vem somente da nossa terra, mas a proteção também vem dos céus. Nós somos também portadores da paz, devemos proteger os nossos filhos, pais, amigos, avós, mas também os céus é quem nos protege acima de tudo. E é por essa razão que eu quero apresentar para você essa linda oração e te convidar agora a rezar pela sua família. Proteger a sua família de todos os males. Vamos agora juntos rezar, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concentre-se e peça. Deus de bondade e misericórdia, encomendamos a sua proteção toda poderosa, nossa casa, nossa família e tudo o que possuímos. Abençoai todos nós, assim como o Senhor abençoou a Sagrada Família de Nazaré. Ó Jesus, nosso Santíssimo Redentor, pelo amor que vos fizestes homem para nos salvar, pela misericórdia com que morrestes por nós na cruz, vos rogamos que abençoeis o nosso lar, a nossa família, a nossa casa. Preservai-nos de todo o mal, de todo o ódio e das intenções dos nossos inimigos. Protegei-nos das pragas, da fome e da guerra. Que nenhum de nós morra sem os santos sacramentos. Ó Jesus, abençoai-nos, protegei-nos. Ó Maria, Mãe da graça e da misericórdia, abençoai-nos, guardai-nos dos maus espíritos, conduzi-nos pela mão, através deste vale de lágrimas. Reconciliai-nos com vosso Filho Divino. Encomendai-nos a Ele, para que sejamos dignos de suas promessas. São José, reputado Pai de nosso Salvador, guardião de sua Santíssima Mãe, chefe da Sagrada Família, intercedei por nós, abençoai e protegei sempre o nosso lar. São Miguel, defendei-nos de todos os ardis do inferno. São Gabriel, obtende para nós, para o nosso discernimento, para que possamos compreender a Santa Vontade de Deus. São Rafael, protegei-nos de problemas de saúde e de todo o perigo de vida. Santos Anjos da Guarda, guardai-nos dia e noite no caminho da salvação. Santos Patronos, rezai por nós, diante do trono de Deus. Abençoai, Senhor, esta casa. Deus, nosso Pai, preservai nosso corpo, purificai nossa alma, guiai nosso coração e conduzi-nos à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Pátio, São José, todos os santos e santos anjos, beza sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezar para a proteção de nossa casa pode ser feito todos os dias. E o mais importante é que você faça essa oração com fé. Assista a este vídeo quantas vezes quiser. E sempre que quiser pedir a proteção dos céus, reze com fé. Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. É rapidinho. Está aqui no canal Padre Lúcio Sesquim e ative o sininho para todas as notificações. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Nosso Senhor Jesus te abençoe. Salve Maria.